Galera, sejam bem-vindos a mais um Granada Responde. Granada Responde é um quadro aqui no canal onde eu respondo as perguntas de vocês. E se você quiser participar desse quadro do Granada Responde, é fácil. É só você colocar aí nos comentários, hashtag Granada Responde. Aí do lado você bota sua pergunta, beleza? Fazendo assim você vai estar participando aqui do quadro. Nesse quadro eu respondo perguntas sobre filmes, séries, desenhos. Mas o foco principal é Story of Things. Então capricha aí na pergunta e vamos parar de enrolação e simbora! A primeira pergunta que me enviaram aqui... Se o Mike morrer na série, o que acontece com o Story of Things? Amo o seu canal? Opa cara, muito obrigado por você amar meu canal. Eu amo todos vocês que estão assistindo. E aproveito que você tá aqui e já deixa o seu like no vídeo, cara, exatamente. Deixa o like agora no começo do vídeo, cara. Se vocês amam meu canal, se vocês gostam de mim, deixa o like aí no vídeo. Vai custar nada. Então deixa logo o seu like, valeu? E bora pra seguir com o vídeo. Se o Mike morrer na série, né? O Mike é um dos personagens muito importantes na série Story of Things. E também é um personagem muito importante pra nossa querida Onze, né? Pois a Onze é a namoradinha do Mike. Então, é realmente, o Mike é importante? Então, a pergunta dele é a seguinte. Se o Mike morrer na série, o que poderia acontecer com a série, né? Cara, na minha opinião, eu acho que a série ia meio que cair muito. Por causa que tem muita gente que é fã do personagem, exatamente. Tem muita gente que gosta mesmo do personagem, inclusive eu. Já que o Mike é o meu personagem preferido na série de Story of Things. E, tipo, se ele morresse, cara, eu ia ficar muito triste. Eu ia chorar, eu ia ficar pra baixo, tá ligado? Por isso, eu acho que a série ia se decair. Porque matar um personagem tão importante e, tipo, sem significado nenhum. E ele não tem nenhum motivo pra morrer na série. Eu acho que a série ia se decair muito. A série ia cair. Porque ia matar um personagem tão importante pra nada. Mesmo se arranjasse algum motivo pra ele morrer, se sacrificando. Mesmo, não ia fazer sentido. Porque não faz sentido no padrão do personagem, tá ligado? Matar ele. E também, cara, faz sentido pra você, o Mike, morrer? Eu acho que não, né? Nem pra ninguém faz sentido ele morrer. O Mike, cara, ele é um personagem muito importante na série de Story of Things. É só você perceber os feitos, o tanto que ele foi importante. E vamos parar pra pensar, né? Se o Mike morrer na série, a Onze também morre dentro dela. Porque a Onze, eu não consigo enxergar ela sem o Mike. E a Onze também, ela ia meio que se destruir por dentro, tá ligado? Ela ia ficar na depressão total porque o Mike morreu. Ela ia ficar na cabeça de, tipo, caraca, eu não consegui proteger ele. Então, mano, isso não ia ser legal, cara. Eu acho que se o Mike morresse, a série ia se decair muito. Ia se decair pra caramba. O Mike é um personagem muito importante na série. E não, eu não queria que ele morresse. Eu acho que a série ia se decair bastante. Você já assistiu Caçadores de Trolls? Se sim, o que você acha? Adora seu canal. Cara, eu posso te dizer que sim. Eu já assisti Caçadores de Trolls. Eu acho uma série bem legal. Se você não conhece Caçadores de Trolls, é uma série da Netflix, né? Feita em animação, né? Animação 3D. E conta a história de um garoto que ele ganha um amuleto. E que esse amuleto dá ele pra uma armadura e coisa e tal. Uma espada. E que ele tem que lutar contra Trolls, exatamente. Por isso que eu vou se dar o nome, Caçadores de Trolls. E sim, cara, essa série é muito legal. Eu gosto pra caramba. Eu até pensei em rever ela, né? Já que eu vi ela só uma vez. Eu sempre tento rever uma série mais de uma vez. E eu já pensei sim e provavelmente eu vou. E essa série, cara, ela é legal porque ela tem meio que um multiverso na Netflix. Ela tem tipo um universo compartilhado. Tem aquela série lá dos alienígenas lá que tá aparecendo na tela que eu esqueci o nome dela. Também tem uma série lá que lançou agora que é dos magos e coisa e tal. Que eu também não vi ainda, mas tá lá. E se eu estiver me esquecendo de outra, cara, foi mal. Não lembro. Mas essas séries são tudo do mesmo universo, tá entendendo? É uma série que... São séries que tem um universo. Cada personagem aparece em outra série. Um personagem de outra série aparece em outra. Então, tipo, tudo tá conectado, tá entendendo? É tipo a Marvel, tá ligado? O universo cinematográfico da Marvel. Tudo tá conectado. E a série Castor de Trolls sabe fazer isso muito bem. Sim, eu gosto bastante dessa série. Será que o D&D controla a série? Por exemplo, na primeira temporada, tem uma série que o Will fala que o Demogorgon pegou ele. E acontece na série mesmo. Cara, realmente é uma pergunta, assim, que eu curti bastante. E realmente pode ser uma teoria plausível. Mas ela não faz sentido por um único motivo. A gente não sabe 100% do que tá acontecendo ali quando eles estão jogando D&D. Os moleques, quando eles estão jogando D&D na primeira temporada, tá entendendo? Você não sabe o que acontece ali. Eles não mostraram 100% do que... Como foi o jogo, o que aconteceu no jogo. A gente não sabe. Então não tem como a gente dizer que o D&D controla a série. Mas sim, esse fato aí que você falou, ah não, a D&D controla Three Things porque o Demogorgon pegou o Will. E no jogo o Demogorgon realmente pegou o Will. Então realmente pode ser uma teoria plausível, né? Pode fazer sentido. Mas também não faz sentido porque os meninos pararam de jogar D&D. Desde a primeira temporada. Eles pararam de jogar. Então como é que vai mover a série sendo que eles pararam de jogar D&D? Não faz sentido, tá entendendo? O único que quer jogar D&D é o Will, véi. Coitado do moleque. O moleque só quer jogar um D&Dzinho. Meu Deus! Coitado do Will, cara. O Will só quer jogar um D&D e ninguém joga com ele. Então sim e também não. Se você me perguntasse, ah, você concorda com essa teoria? Eu diria que não. Ela poderia até fazer sentido, tá ligado? Se os criadores quisessem. Mas isso na minha opinião não. Acho que bem possível dessa teoria acontecer. Qual a série que você mais gosta sem ser Stranger Things? Cara, velho, como todo mundo já sabe, né? A minha série preferida é Stranger Things. Tem muita gente que me pergunta, ah, qual sua série favorita? Mano, já tá na cara que minha série preferida é Stranger Things, cara. Não tem nem o que falar. Olha meu canal, né? Eu amo Stranger Things. Amo demais a minha série preferida. Mas se eu fosse falar uma série que eu gosto e que não é Stranger Things, eu diria que a série se chama Sex Education. Exatamente. É uma série da Netflix. Eu tenho quase certeza que vocês já viram. Se você não viu, corre lá pra ver, porque é uma série incrivelmente legal. Gosto muito de Sex Education. Eu gosto pra caraca da série. É uma série que quebra um montão de tabu, tá ligado? É uma série que apresenta um padrão diferente pra nova série. Porque, cara, ela é uma série muito diferente de todas, tá ligado? Todas as séries, cara, que você falar, assim, vai ter algum... Alguma coisa igual, tá ligado? Mas Sex Education, não. Por mais que tenha algumas coisas realmente clichês ali na série, tá entendendo? Mas só que ela trabalha muito bem os clichês. A série, óbvio que ela tem um valentão, óbvio que ela vai ter um popular, os populares, né? O esquisito, o que que é sempre que tá, tipo, ali no meio, o seu popularzão, mas ele sempre vai ser o rebaixado. Óbvio que vai ter essas coisas na série Sex Education, mas ela apresenta muito bem e faz esses personagens terem, tipo assim, uma história, tá entendendo? Uma história muito bem contada. E os personagens também são muito carismáticos na série de Sex Education. Eu gosto pra caramba dessa série Sex Education, ela quer um monte de tabu. É uma série que, tipo assim, eu realmente me identifico com ela porque todos os personagens ali, cara, são muito humanos. Nenhum personagem ali você vai falar, ah, ele nunca existiria na vida real. Tipo Riverdale, tá ligado? Riverdale é uma série que, mano, aqueles adolescentes não existem na vida real, é impossível. Todos os adolescentes lá são bombados, adolescentes de 16 anos, 17, 18, eles são bombadões. Eu tenho 17 anos e eu não sou um archer da vida, tá ligado? Archer é um personagem da série Riverdale. E na série Sex Education, não, não é assim. Os personagens são normais lá, tá ligado? E é por isso que eu gosto de Sex Education, minha segunda série favorita da Netflix. Na Netflix não, da vida, eu gosto muito de Sex Education. Mas aí, galera, você gostou desse vídeo? Você quer receber os próximos vídeos aqui do canal? Faz o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pois fazendo isso, quando eu lançar o próximo vídeo, você vai receber os próximos vídeos. Também pra você fazer o que, galera? Me seguir lá no Instagram, porque lá no Instagram, galera, eu tô chegando perto de rever Stranger Things. Eu quero rever Stranger Things com você. E pra você não perder, quando eu for rever essa série, você vai ter que me seguir lá no Instagram. Então me segue, vai lá. Também peço pra você deixar o like no vídeo, pois, mano, se você já tá até aí, eu acho que você gostou do vídeo. Então deixa logo o seu like no vídeo, porque isso ajuda pra caramba. Mas, galera, muito obrigado por ver esse vídeo e tchau!